No copo de Guaravita Ai, gente Ela ficou suave Entendeu? Não, não vou pro hospital, meu trota Isso Vai ter que escrever? Vai ter que escrever, pai Minha letra é uma desgraça Não vou apanhar, não, né? Não sei, acho que não Bola tá cansada Bola é biólogo, tá ligado, né? Não, mas eu sou burrão Mas você é biólogo Bola é biólogo Não é português, mas é biólogo Mano, se for pra escrever palavras Não, eu também Você vai ganhar fácil Não, fudeu Você vai ganhar fácil É aqui na mesa mesmo, né? Bota a caixa de Habibs pra não ver Então vamos Pra não ver o outro Então vai Rapaziada, vamos lá Vai escrever os dois na lousa Vai mostrar um de cada vez Mas mostra pra câmera, tá? Tá bom Vamos lá Pergunta número um Qual? Agora virou Agora virou o Celso Ponte É Só falta a porta na casa Não importa agora essa porra Esfirra na cara Qual é o maior planeta do Sistema Solar? Oxo, eu acho que... Ah... O maior Lembra do show do milhão? Vamos lá Qual é o maior planeta? Puta, cara Fiquei em dúvida agora E agora? Eu sei Eu vou mandar um Eu sei Não só pra não, hein? Tá bom Pode deixar Dá uma dica Não posso Vai, Mítico Escreve aí Eu acho que é Eu roubo o bola Eu acho Eu acho Não sei também Não, se eu perder Vai acontecer o que? Ah, então tá Vai estar arriscado Ele botar a zona leste ali Pelo que eu percebi Vamos ver O que eu achei Vamos lá, Mítico Ó, senão vai ter regressiva Eu acho Fiquei em dúvida Eu acho que é Já terminou? Vai Bora, nossa primeira Plutão Marte Plutão não é mais planeta Não? Se não me engano Não Pior que você tem razão Acho que é isso mesmo O que você tá rindo? Qualquer coisa Eu não sei Eu fiquei em dúvida Eu fiquei em dúvida de Júpiter Aí é Júpiter Eu acertei Acertou Eu achei Falei pra ele Eu fiquei em dúvida com Júpiter Mas ele já tinha escrito Júpiter Fiquei em dúvida Eu adoro Eu adoro com isso Eu adoro com isso Vamos lá Eu adoro com isso Você tá quebrando as coisas Você tá quebrando as coisas Da firma aí, caraca Desculpa O Mítico não faz assim Aniversário do Mítico, hein Maravilhoso, irmão Só o relógio Ele dá pra comprar minha casa Meu carro e a produtora É isso aí Só com o relógio Pergunta número 2 Vai Qual é o animal Na nota de 5 reais? Puta Difícil essa Mano, não sei Você não pega de 5 Mas... É Nem tem Mas vocês não tem Nota de 5 no bolso? Olha lá Acho que é Acho que é Não lembro Pode ser Mostra o Mítico Aqui, ó É o Tatu? Será que é? Não sei É o Beija-Flor? É o Beija-Flor Beija-Flor é de 2, hein Ah, é de 2? Já errei De 5 é a Garça Eu não lembro Eu pego muito de 2 0 a 0, mano Vocês são a... Nossa, ninguém pega em dinheiro mais Não Mas de 200 eu nunca peguei na mão nota de 200 O Mítico é só cartão black É mesmo? Esquece Ele ganhou a Blue Leibon, a Bucanas Hoje tá... A metidão A metidão, vai Pergunta número 3, pergunta de futebol Ixi Quem é o último campeão da Eurocopa? Puta, eu não faço a menor ideia, meu Pensa num país da Europa E chuta Eu acho que eu sei Vou deixar você responder primeiro que todo mundo Então deixa eu só escrever Eu acho Não, vamos lá Eurocopa é o quê? Eurocopa É a Copa da Europa Isso Eu chutei Eu chutei Seleções da Europa Países, não clubes Eu chutei Deixa eu ver a bola Mano, é as duas melhores risadas do entretenimento A sua e a do Mítico Vamos fazer um dia só de risada Mostra a bola Eu acho que eu chutei França O Mítico acertou Portugal Portugal Só pensei cristiano Eu também Portugal Portugal Eu acho que tivesse ganhado 1 a 0 pro Mítico 1 a 0 Vamos lá, pergunta número 4 Qual é o significado da palavra Cringe Palavra o quê? Cringe Cringe É a palavra do momento É a palavra do momento Cringe Eu não faço ideia o que é Cringe 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 C-R-I-N-G Cringe Tinha umas coisas que você fazia no pânico O que significa? O que significa? Eu não faço a menor ideia Tipo, meu, isso aí foi cringe Os adolescentes estão usando Os adolescentes usam Isso foi cringe? Cringe Tipo assim Ah, isso é cringe Pô, os adolescentes tiktokers usam Não sei, cara Eu acho que Louco Vergonha Mítico acertou? Pô, o Mítico tá bem 2 a 0 2 a 0 Mas é vergonha Isso é vergonhoso? Isso é cringe É, não sabia, cara Você de cueca no pânico É cringe Entendi, tá Constrangimento 2 a 0, Mítico Mais uma que eu aprendo Vamos lá Não, mas essa palavra é uma bosta Eu não tenho noção Você não pode responder, tá? Tá Eu sei que você sabe Vai Número Pergunta número 5 Você para de roubar Nossa, como que eu não roubo não? Qual é o número do episódio do Podpá que o Carioca participa? Puta, o Carioca falou aqui É Eu falei Virei 50 50 Ponto para os dois 3 a 1 3 a 1 Chegou a esfirra de chocolate Puta, do you like chocolate? Do you like? Do you like chocolate? Do you like chocolate? 1 a 0 pra dupla Igão e Mítico 1 a 0 pra dupla Mingão e Mítico Figão e Mítico Mano, na moral Isso aqui é uma delícia Mas sabe o que é melhor ainda? Touro mecânico Carioca vai no touro Eu fiz esse negócio A bola tá tudo operada É, eu tô tudo operada Eu não posso ir Você não pode, né? O poder pode Ia ser maravilhoso Mas não posso Você vai Eu fiz aqui Cada um faz uma Vai eu contra o carioca Fechado É por tempo? Por tempo A gente fica aqui Eu Mítico Eu vou lá Vamos lá perto O touro vai explodir Se tora aí Não aguentava você não Mano Na moral Ligou isso aqui? Ligou? Tá ligado Tá ligado Isso aqui rapaziada É ao vivo Alegria Sabe faz ao vivo Coloca na gru aí Essa porra cara Tem que usar ela Exatamente Às 8h53 É meu Olha aí Grande garoto Pode parraiar Você que tá aí no pé de moleque Eita Cara que legal fazer isso aqui Eu me sinto no É meu Show dos famosos Essa fera aí bicho Ó Deixa eu botar Isso aqui tá funcionando? Mano eu quero ver Se esse boi vai aguentar Ai ti nené Ai ti nené Ai ti nené Pelo menos salva nós nessa Vai lá vai lá Começa carioca Vai carioca Vou cronometrar hein Quem vai marcar o tempo? Eu vou cronometrar Pra você ver que eu não tô roubando Ô irmão Eu acho que carioca não consegue nem pular Nem subir no boi Eu vou cronometrar Eu já perdi no negócio Tá 1x0 pra mim e pro mítico Não vai quebrar os microfones As coisas 1x0 pra dupla Igão e mítico jovem Rapaziada Ó tem uma bundinha legal Carioca Tira o headset Eu acho que é melhor você tirar o headset Carioca Senão você vai se machucar aí amigo Entendeu? Vamos lá Isso aqui é um programa de qualidade Qualidade Isso aqui ó Isso aqui é um programa Você gostou? Porra Ó o microfone do bota Tá ok? O meu funciona ótimo Tá ok Tá ok Você vem aqui Dê a mão risada Comendo bem Aqui ao vivo Quem sabe faz ao vivo aí bicho Olha essa fera Que carro Eu não sei imitar ninguém Eu fico tentando imitar É a chave do carro Eu não sei imitar ninguém Eu tô aqui ó Olha Olha a chave Olha a chave Olha a chave do carro do carioca É outro padrão Cadê a câmera? Cadê a câmera? Olha aqui Vai lá Foda-se Esse é carrinho de 900 pontos É conquista Olha a chave desse carro Caralho É carro de 900 Que que é isso? 900 900 Mano olha essa porra aqui rapaziada Não é mentira Você tem um Volvo também Não tem bola Coitado de mim irmão Aquele Volvo na frente Era do carioca? É Aqui o meu é Isso tem um Volvo Calma aí Calma aí Calma aí Nem começou o negócio Calma aí Eu preciso Quando começar a mexer Eu vou dar aqui ó Dá 3, 2, 1 Vamos lá 3, 2, 1 Solta o touro Vai carica Vai carica Solta o touro Vai quebrar o velho Mato velho Cuidado com a coluna Que ele dá umas travadas Mato velho Mato velho O carioca trava de vez em quando Cuidado Vai carica Boa Tá indo bem irmão Representa o Ticaragateca Ticaragateca Vai carica Vai carica 19 segundos 19, tá bom 19 19 segundos 19 segundos Vamos ver o meu roliço Calma aí Eu vou lá Vamos ver o meu amontoado de carne Ih, o carioca quebrou Tá Não, bola não vai O carioca o que que você falou? Vem, vem, vem Carioca Ai, eu pensei que você tinha se machucado Amor Aqui ó O que que foi? O que que Ah, é? Não, acontece Fica em paz Ô, Mítico Quem é o Igão agora? É É o Igão agora Mano, eu queria um Guaranazinho com gelo também Eu também, Guaraná Guaraná também Tó Gelinho é bom Se sair um zero, eu também quero Tó Tó, carioca Usa esse aqui por enquanto Usa aqui ó Ó Gordão Quanto Quanto que foi? Quanto que foi? 19? 19, 19 Pelo amor de Deus, meu roliço Vai, representa Vai, Igão É sério Vai, meu amontoado de carne O cara chamou outro Vai, Igão Vai, vamos ganhar Vamos ganhar nosso programa, porra Vai, Igão Sobe aqui, meu Dá o embalo aí Fica dando Nossa, vai destruir o negócio pra gente brincar Isso aqui é pra gente brincar, Igão Calma Dá um embalo, irmão Vai rasgar a calça Vai ser uma desgraça Subou e vai chorar Vai Esse boi vai chorar Por isso que eu não vou Vai chorar Vai Se ele cair Se ele cair Ele explode esse negócio Boa, garoto Já subiu Boa, garoto Manda 3, 2, 1 e solta Cronômetro Enfim, tá aqui Se prepara aí, Toro Mecânico Vai, vai te matar 1, 2, 3 e vai Valendo Vamos lá, moleque 20 segundos Vai cair, vai cair E vai, Igão Vai cair E vai, Igão É um boi em cima de um boi Olha a força que ele tá fazendo 12 segundos 12 segundos, mano Mano Oxe, peraí Olha o boi O boi tá chorando Cheguei, cheguei Olha como que tá Olha que cansa, velho Vou mostrar pra você Como é que é, Igão Vou mostrar pra você Como é que é Você vai bater o tempo do Carioca? Eu vou bater Eu vou bater, vem Eu fiz uma força Você não tá ligado Eu nunca fiz essa força Na minha vida É brabo, é brabo Vem aqui Ô, que isso, mano Vem aqui, deixa eu ir aí Calma aí, meu parceiro É difícil, eu sou um gordão Mano, vocês não tem Agora que a gente tá em pé Chega aí, Igão Calma aí Olha o tamanho do Igão O Igão tem um É uma bela bunda É a bunda da mulher melancia Mano, o Igão é muito girigonça, tá ligado? Ele é gigante Mas ó, vou botar aí, vai eu Então vai, vai lá Tá 1x1, viu? O Carioca ganhou Ó, difícil subir nesse touro, hein, malandro? O mais difícil é subir Caralho Então vai Você é Mais difícil é ser touro Mais difícil é ser touro, né? Ser touro é mais difícil É, é verdade Vai, vou fazer a contagem Quando você tá preparado Duro é ser touro 3, 2, 1, solta o touro Vai, vai Mas já começa arrepiando Vai Lá vai Mítico Jovem Ó, também falou Falou da sua bunda Olha o tamanho da buzana A buzana, a fadeira é grande também Ih, não tá aguentando Vai aguentar não Vai aguentar não Não tá aguentando Segura a porra Segura, moleque É, mas segura o touro Ó, o do Mítico não valeu O do Mítico só foi uma apresentação O Carioca ganhou Boa 1 a 1 Vem, Mítico Pô, eu tô sem meio ponto O que que é o desempate? Cê viu A argola? A argolinha? A argolinha? A argolinha Pô, isso é do caralho Gente, aqui é uma arraia Que saudade de festa junina Então, ô pai É pode par, viu? Ô, o Ney falou assim, ó Não é pânico, não Não, graças a Deus Quero meter na bola no pânico Graças a Deus Pânico ia ter aqui Se fosse pânico Ia ter um braseiro Passar por cima do fogo Jogando a bola Tô dando um choque Braseiro, sabe? Lembra do ganso? Tem que fazer essas porras Afogando o ganso? Lembra? É bom fazer Afogando o ganso era muito da hora Tem que fazer essa porra, velho Nossa, mano Eu ganhei então, né? Douro? Mano, não Não, porque Era eu contra o Carioca Carioca ganhou Ah, eu fui só pra me aparecer Só se quiser fazer o quiz comigo ali Aí a gente desenrola Ah, cê quer quiz, né? Eu gosto Palhaço Tá Sou pô de ferro mesmo Mano, a gente vai jogar a argola E o que é esse papel branco aí? Deve ser alguma É a pontuação, né? É a pontuação É a pontuação Vamos jogar a argola De maneira sortida Isso aqui é arraial, pode parar Nossa, eu tô cansado, mano Quantas argolas cada um? Vai um de cada vez Cada um, tá bom Não, quantas vezes? Até acabar Até acabar? Três vezes? Três vezes? Não, não, não vai controlar Não vai saber Três vezes de cada Não, não, até acabar É porque senão tem uma argola pra caralho aqui, ó Tá bom Três pra cada um, acabou Pronto Três argolinhas que eu peguei Três Três pra cada um Três, pronto Tá ótimo Vamos lá Três argolinhas pra cada Mas aí eu acho que tem que... É Vai Vamos lá O que que é, Elia? Ali é doido Ô, o que você tá gritando aí, seu lula? É o Dilera já fazendo merda É o Dilera gritando lá, velho Eu... Vai Começa a bola Eu começo? Começa Deixa só um pouquinho bola com o Dilera, por favor Começa Por favor Só o bola Ele vai lá no Ticara Catica, hein? Joga Manda Foi bem, hein? Quase Foi bem Mais bola Joga as três? É, pra esquentar, né? Isso, evidentemente Isso Caramba Ó Mas se ninguém conseguir Vai, tenta mais Até acertar uma, pelo menos, vai Não, vai demorar Não, até acertar uma Vai, você tá treinando Vai Vai, mais uma Ih, carai Brincadeira Xiii Mítico Jovem Posso assinar? Mítico Jovem Vai lá Se liga Ó, tem umas maiores, parece Não, pô Tudo igual Vai, Mítico Representa, pô Você não errei de colocar o pão na argola? Porra Vamos, porra O argola no pau, né? Ah, é Vai O argola no pau Tá difícil, mano É difícil Vai, carica Vai, carica Vai, carica Ó, claro Olha, jogou que nem Olha o que ele joga Olha o tiozinho da bocha Olha o tiozinho Xuxa, xuxa É aquele jogo da ferradura Sabe de mim? Olha, terceiro, hein? Quarta do Carioca Filha da putz Quinta do Carioca Sexta do Carioca Ih, tá jogando o mote Ah, o que tinha na minha mão? Vai, vai, vai Eu vou mostrar como se faz Pô, tem que arrumar o... Ah, vou mostrar como se faz Sem olhar Vai Nossa, mano Se você acertasse, irmão Vai, vai Vai, roliço Oh, que paroca, velho Vai, rolicinho Vai, rolicinho Vai Oxe, tá bimbando Olha ele treinando Tá comendo Como é que é que é, ó Vem, vem, vem 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 Ó Vamos assim, vamos alternadinha Quem acertar primeiro ganha Tá bom Vem, essa porra Vem, fudendo Vem, vem Vem, vem O carioca é o tatuador Vem, fudendo Vem, fudendo É um cada um É um cada um Vou jogar, vou jogar Vou jogar Vem, fudendo Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vai, Mítico Vai, Mítico Onde vai, Mítico Dá uma ligada É, você tá roubando, hein Tá todo mundo aqui Eu quero ser o cara que vai acertar essa porra Vem, fudendo Vem, vem Ganharam Ganhou o que? Cadê a porra? Os grandes vencedores Brincadeira Caramba Dez Dez o que? Dez Dez, pô Ganharam, né? Dez Acabou, tava no morte de vista já Dez pontos Rapaziada Cabiu acertar Bola Muito obrigado, irmão Pela participação Foi do caralho Ganharam Vieram pra ganhar Obrigado, Carica Tamo junto, cara Tem prisa pra gente? Muito obrigado aí a vocês aí do Podem Parabéns, Mítico Tamo junto, caralho Muita saúde e sucesso Parabéns pra vocês Ó, peraí, continua aqui Tem prenda Continua aqui pra gente só pagar prendia na frente de vocês É vocês os vencedores A gente perdeu Que prenda aí, mano? Vem, vem Vem, vem É uma prenda parecida com o quadro do Carioca? Ah, não Tá funcionando? Ah, mano Choque Nossa Ah, mano Ainda bem Ah, não Ah, não Caralho, não Tá bom Essa aqui é desse Ah, não Tem que testar Ah, não Isso aí é muito forte Isso aqui É tipo, é pra Pra pegar Pra bater Ah, tá no cem, mano Que isso Eles vão pagar uma prenda que eles perderam Por esse cão Eles vão pagar uma prenda Vão dar choque nesses gordos Ainda bem que a gente ganhou Vem, vem, vem Vem, vem Vem fudendo Vem, vem, vem Vem, vem Vem fudendo Vem, vem Vem, vem Vem fudendo Ó, a música é só um convite Não aperta Vem fudendo Não aperta Segurei, não aperta Vou pôr no tornozeiro Não aperta Vem fudendo Vem, vem Vou segurar assim, irmão A música é só isso Cara, a música Vamos fudendo Eu falei, cara Você vai vendo o Tik Tok Vem, vem fudendo Vem Vai, senta, senta Senta novinha Senta novinha Chupa, chupa Só isso, cara É o Tik Tok Ah, não, mano Isso aí é de presídio Não é não, mano? É, isso aí é pra Segurei Tornozeiro é de presídio Não é não? Ah, mano Segura assim, não aperta, não Pera aí, ô Ah, isso aí, mano O que tem que fazer aqui? Aperta o botão pra dar choque Não, não Vem câmera, vem câmera Só faça as coisas Esse tá desligado Ó, não, não Vai, vai, vai Não, vai A câmera aqui, caralho Aperta o Y Aperta o Y, Y, Y Meu Jesus, meu Jesus Calma, vai, vai Pode fazer no pânico ou não? Pode Só me explicar Começando Eletrocutado Ó Mas o que que aperta pra dar choque? Eu não sei O que que aperta pra dar choque? O Y O Y O Y Pô, você acha que eu tô enxergando o caralho do Y aqui, irmão? Cadê? O botão da direita, da direita Aqui, ó Tá Ai, calma! Ele apertou Porra, filha da puta! Carioca apertou Filha da puta! Ah, não fala palavrão não, viado Arrombado Não apertei nada não Tá Põe Põe aí Vamos lá Eu boto essa que já funcionou, então Eletrocutados Filho do Filho do Deixa filmar Põe na pele aí A pele tá bonitinha Bonitinho Bom demais Vem, 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 vem Ah, mano, doeu pra cara Filha da puta Foi melhor do que todos Eletrocutados Ó, agora sim, muito obrigado, Bob, obrigado mesmo, foda, do caralho, eu tomei mais susto do que choque, eu tava colocando, filha da puta, que programa fenomenal, parabéns a vocês aí, parabéns pelo PodPá, obrigado pessoal de casa, um abraço, rapaziada, se inscreve no PicaricaCast, PicaricaTiCast aí, segue nós, arroba carioca no Instagram, arroba queza Marcos no Instagram também, tá tudo na descrição, rapaziada, vamos lá em peso, certo?